Só apirar Tu joga p'atrás, tu joga p'atrás, tu joga p'atrás Posting, 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 posting Posting, 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 posting Posting, posting, posting Tu joga p'atrás, tu joga pt다고 T..! Se ligar na minha visão Que eu vou te dar o cabo Se liga na minha visão, que eu vou te dar o capo Vem pra 17, digitar e embora Senta baixo, vem com ele pra digitar e embora Senta baixo, vem com ele pra digitar e embora